Oi, bom dia! Um abraço aí, respeitosamente, miguxa! Tá por perto aqui? Já, não? Joinho, joinho! Já tô chegando, miguxa! Um abraço, respeitosamente, amiga! Que saudade de você! Então, saudades aqui também! Tomou um coradinho aqui na frente do posto? Tá aguardando aqui, ó! Vou esperar, então, mais uns dois minutinhos. Vou descer aqui, pose! Pose! Tô índio! Tô índio! Positiva! Olha só o arco-íris! Vocês me falaram que tavam aí com saudades da Romilda. Muitas pessoas perguntando. Tá aqui, olha só! Meu Deus, e essa faz a menteira aí? Meu Deus, quanto tempo! Oi, gente! Oi! Amiguxa! Que saudade! Então, quanto tempo! Bom dia! Lindo dia! Maravilhoso dia! Amém! Bom dia, meu amor! Minha dica bunda! Nossa! Nossa! Saudade! Que saudade! Que saudade do pessoal! Oi, gente! Bom dia! Bom dia! Nossa, eu tava com saudade de vocês também! Quanto tempo! Nossa! Nossa! Que legal aqui a miguxa! Olha, gente, aqui a minha miguxa tem mais de meses que nós não se via, depois daqueles dias, né? Depois daqueles dias, agora que a gente tá se encontrando ao contrário! É verdade! Gente, um beijão! Eu tava com saudade de vocês também! Um beijão pra vocês da Romildinha, ó! Com a costa! Ai, que beijão! Então, então, tá reportando ali, a gente... Olha aí, ó, no rádio! Sua escurreirada da Bertolini! Então, gente, olha só! Tá ali os dois do outro lado, o Promessa! O nome do teu é? Não tem! Ah, não! É, vamos ter que batizar ele aí, ó! Ele tá emprestado, que ele tá descartarizado, o Bertolini! Ah, é verdade! O que se diz isso? É que ser cargueiro... Ah, o jeito da Paquita! Do Promessa! Esse cargueiro tá pra venda, né? Sim, tá pra venda! É, daí por isso que ele tá sem o emblema, gente, igual o arco-íris aqui! Romildinha, segura aqui um pouquinho, por favor! O que que é que tá? Não, não tá conseguindo! É, como é que tá aí? Já pelejamos, já pôr venda rosca, mas... Colocou a venda rosca aqui? Sim, colocou! Essa carreta tá esculhambada! Gente, que saudade de vocês, de falar um oi bacanizado com vocês, pessoal! Tá, olha aqui, tá a perna... Tá... Acabando aqui, não tá preso, ó! Tentar ver se dá certo! Gente, contar pra vocês, o arco-íris estragou o esôfago! Estragou o esôfago aí, lá em Guarulhos, lá eles arrumaram... O que é o esôfago? Vou lá mostrar pra vocês, que vocês vão ficar perguntando! Olha, o arco-íris tá limpinho também, não pegou chuva! Deixei a paquitinha lá arrumando, gente, a miguxa! Olha, eu fui pra Cuiabá, pessoal! Aí, tanto o buraco... Olha, o esôfago que eu falei é isso aqui, ó! É... Que sai a fumaça pro caterizador aqui, ó! Que sai por aqui, né? A fumaça aí... Ele estragou ali, arrebentou o esôfago do arco-íris! Aí, lá em Guarulhos, eles arrumaram... Ficaram limpos! A passadeira, né? Arrebentou? Não, tudo! Soltou lá! É! Soltou ali! Aí, gente, a minha miguxa lá... Tô tentando girar aqui, mas tá apertado! Quem que mexeu nisso aqui pra você? O Betinho! Menina! O dia que eu tava saindo de... De Maringá... Oh, meu! Daí escapou a maior amiga minha! É! Escapa mesmo, da gente que tá aqui! Aí, ela parou atravessada, a carreta parou atravessada na rodovia! Mas me deu um desespero tão grande! Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Aí, eu achei que era os freios que tinham travado, né? Porque eu... Caraca! Aí, fui ver, foi a mão amiga! É... Esse aqui que tá... Gente, tá aqui precisando de uma forcinha de um homem! Vem aqui, homem! Vem aqui, homem! Uma mãozinha pra mão amiga, por favor! É, tá complicado, gente! Tá! Oh! Tá muito pesado esse aqui! Vai girar aqui, ó! Meu Deus! Abriu aqui, meu Deus! Aí, gente! Problema resolvido! Encontramos um parceiro da rodagem! Encontramos um parceiro da rodagem! Não, né? Aí, não faltam, né? Aí, tem que ir lá na filhada, olhando e trocar isso aqui! Tem que chegar lá no marco! Amigão! Obrigada, viu! Obrigadão! Obrigadão! Obrigada, Ju! Obrigada! Ai, obrigada, Ju! Não vai escapar a mangueira! Tava muito perigoso! Ah, você segue ela! Ah, você segue? Obrigada! Seu nome é? Com certeza! Tá! Olha só, gente! Seguidora aí do canal! A gente agradece de coração aí, né? E olha só o que que é a parceria na estrada! Ele parou já pra ajudar a gente! E eu parecendo uma mecânica! Olha aí, gente! As pernas dela cheias de graxa! Ai, caramba! É só minha miguxa mesmo, meninos! Gente, um abraço pra vocês! Um cheiro! Um cheiro da Romildinha! Que olha, tava com saudade! Só assim, né? Eu vou pegar mais um pouquinho mais aqui! Você sujou não, amiga? Não! Foi Deus que mandou! Obrigada! É, eu acho que aqui só vai sair com esponja! Eu posso passar aquela toalha ali? Passa, é! Ela é de limpeza mesmo! É, molha uma pontinha na toalha com detergente, ó! É! Acho que é assim só! Aê! Parece que é filho de mecânico! Eita! Parece que é filho de mecânico! Filha de caminhoneiro, né? É! Meu pai era mecânico também! Ah, é? Ah! É! Então tá na... Ela tá indo, eu e ela, e a Patrícia tem muito surto! Vamos fazer um dia! Que sorte, hein? Que sorte, hein? Deus é contigo, hein? Logo com nós, né amor? Olha, logo com quem você foi encontrar na rodagem aí, ó! A doida! É, dá pra esperar mesmo! Porque ela me perguntou ali no Hidrolândia! Onde que ela parou? Vamos! Gente, a gente vai tirar uma fotinho aqui? Já voltamos! Gente, então agora nós vamos pedalar as bicicletinhas aí, né? E a gente quer agradecer também, olha só, o Timóteo, do acessório Timóteo ali de Montes Claros, Minas Gerais! Obrigada aí, obrigada aí, obrigadão! Pela camiseta! Pela camiseta! Pela camiseta! É! Obrigada, Timóteo! Obrigada ao pai do Miguel! Pela castanha! É verdade! Que mandou pra Romildinha, obrigada! É uma delícia essa castanha, gente! Que pena que vocês não podem participar comigo e degustar, mas... É uma delícia a castanha de portuguesa! Muito bom! Gente, brigadão, brigadão aí, mais uma vez, tá com a minha miguxa! Beijo, beijo! Beijo, beijo também! Fica com Deus, com cheiro, arro no coração de vocês! Obrigada também, foi uma participação da Juju! Da Juliana! Que Deus abençoe aí a todos vocês! Amém! Nós vamos falando na estrada da vida e proteção divina pra todos nós! Amém! Amém! Então, gente, muito obrigada aí pela companhia! Vou pedir então pra vocês pra compartilharem os vídeos, pra deixarem o positivo e pra ajudar no canal e pra se inscrever quem ainda não se inscreveu! Que Deus abençoe a todos! Beijo, beijo! Fiquem com Deus! Dá like! Tchau! 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 Tchau!